Mais arte aceita aqui, duas figuras de cavalo com asas e cabeça humana, cheio de escrita com uniforme lá no fundo, muito interessante, só pra quem não sabe, escrita com uniforme é o primeiro tipo de escrita inventada pela humanidade, ou seja, possivelmente são os escritos mais antigos do mundo. E aqui só pra encerrar a arte a síria, da qual não sou muito fã mesmo, um gatão gigante aqui, mais escrita com a minha fauna na lateral, os obeliscos grandes aqui, isso aqui tá todo encravado, mas é até interessante, o bicho pro cara de Deus, o cara de gato, não sei se dá pra ver, É um sacaninha, que talvez seja um ré, possivelmente, vamos ler. Deus e monstro, esse par de painéis e paredes marcam a entrada do templo de Ninurta, se apresenta Ninurta, o chefe de Ninurta, mostrando o thunderbolt ringed, É muito louco, sei lá. Querem que vamos lá? Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.